Música nova É gazinho do forró volume 1 pra vocês dançar De minha autoria viu Todo final de semana eu vou pra gandaia Vou pra mulherada eu vou parrear Todo final de semana eu vou pra gandaia Vou pra mulherada eu vou parrear Eu peço uma peço duas vai descendo mais cerveja Mas no final das contas vai chegando a surpresa Peço uma peço duas vai descendo mais cerveja Mas no final das contas vai chegando a surpresa A surpresa pra vocês eu vou revelar Pra beber comigo vai ter que rachar A surpresa pra vocês eu vou revelar Pra beber comigo vai ter que rachar Vai, 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 vai ter que rachar Vai, 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 vai ter que rachar Mas pra beber comigo vai ter que rachar É show menino, é da Bahia pro Brasil É de minha autoria viu